Oi pessoal, nessa aula aqui, a gente vai continuar aqui o estudo do JSTL, a gente continua estudando a tag core, ok? Então vamos ver mais algumas funcionalidades dessa tag, ok? Nessa aula, eu vou estar apresentando para vocês o atributo redirect, ok? A gente já viu o atributo url, como setar variáveis, né? A gente está colocando aqui, eu vou até colocar, né? Aí você faz junto comigo, né? Exercício 1, o que a gente fez aqui? No exercício 1 a gente aprendeu expression language, ok? Exercício 1, a gente não aprendeu a expression language, né, pessoal? Mas você viu basicamente que serve, para que serve a utilização, tá? Então eu vou deixar esse 1 aqui, tá? Depois eu volto no próximo exercício, eu vou atualizando aqui. Aqui a gente fez o set de variáveis, setar variáveis, ok? Vou salvar aqui, né? A gente basicamente faz um review também nessa aula. O que a gente fez aqui? A gente conheceu a tag remove, né? E aqui no exercício 4 a gente conheceu a tag url, tá? No exercício 5 a gente vai conhecer a tag redirect, tá? A tag redirect, ok? Ou a função redirect da tag, né? Para ser mais exato, ok? Então eu vou colocar aqui, pessoal, c dois pontos redirect, tá? Para qual url a gente vai redirecionar, né? Vamos fazer alguns exemplos aqui. Tá? Então é assim que eu utilizo, c dois pontos redirect. Eu quero redirecionar para index.jsp, mas eu acho que não vai ser possível, tá? Vamos fazer um teste. E eu simplesmente não testei. Acredito que eu tenho que colocar o local host e o nome do projeto, tá? Eu não consigo direcionar para uma url. Eu acredito que essa url aqui não existe, tá? Eu vou dar um start aqui, tá? E vou dar um finish, ok? Tá? É, ele direcionou para index, né? O que a gente executou foi, né? No exercício, como essa página está aberta e a gente está trabalhando nela, modificando ela. Quando eu dou start aqui no Apache, ele seleciona para executar essa página no Apache, ok? E se eu der um finish, ele está redirecionando. Tá? Mas se eu quisesse fazer um link externo, eu não consigo fazer aqui porque você pode testar aí. Você pode colocar o endereço aqui, o www.http.www.etc, né? Seguido do endereço. E ele vai estar redirecionando. Pessoal, qual o caso de uso disso aqui, né? A gente vai ver mais para frente o caso de uso de algumas coisas que a gente viu aqui. Mas nesse daqui eu já queria deixar logo direto aqui para vocês o seguinte. Vou colocar uma tag, um input, tá? Input. Type, ok? Submit, tá? Podia colocar o botão, tá? Sub, submit. Vou colocar o submit mesmo, tá? Vou fechar minha tag, vou colocar um value aqui para ele, tá? Que vai ser enviar. Aliás, redirecionar, né? Redirecionar. Seria mais correto, tá? Deixa eu ver. Aqui eu vou colocar um form, ok? Tá? Porque é aqui que eu vou colocar minha action, ok? E na action eu vou colocar simplesmente essa tag, ok? Tá? Vou colocar diretamente a tag. Aqui eu vou fechar o meu form. Tá? Form. Próprio. Ctrl S, vamos executar. Tá? Então é basicamente, pessoal, não seria... Ela está redirecionando ainda. Ainda está redirecionando. Né? O correto seria eu dar um submit aqui, né? E ele fazer o redirecionamento. Mas ele está... Isso aqui está sendo prioritário aqui no nosso código, tá? Então eu vou deixar assim. A gente vai ver em caso de uso mais para frente, tá? Não é questão que eu não quero estender os tutoriais. Eu quero primeiro mostrar as funcionalidades para depois colocar exemplos. Aí a gente vai fazendo exercícios, ok? Então assim, eu vou passando durante a especificação, né? Eu vou estar passando um por um, tá? E aqui ele acabou se tornando prioritário no valor. Então ele está redirecionando direto para a índex. Inclusive, para a gente ter certeza, eu vou executar a página 4 aqui. Não. Aqui tem um link para a índex, ok? Né? Mas o nosso exercício 5, ele redireciona direto para a índex, tá? Não tem problema, tá? Quero só que você saiba que, se você já estudou scriptlets, né? Já deu uma passada para o scriptlet, você sabe que, de repente, você vai executar a sua aplicação e você quer que, inicialmente, a página que venha, um exemplo, nesse cara aqui no web.xml, né? De repente, você quer que o seguinte, você quer que daqui ele encontre um welcome file list desses e já redirecione para algum outro diretório da aplicação, né? E já faça uma verificação de sessão, etc. Então é basicamente para isso que a gente faz o redirect, né? E outras funcionalidades também, um exemplo, colocar no valor de um botão, né? Eu posso colocar um exemplo, deixa eu ver se eu consigo... É que eu acredito que ele também, aqui, ele também se torna prioritário, ele acaba executando antes, tá? Então, deixa eu colocar aqui, esse botão, e vou tirar até esse form, porque aí, no caso, o form já não faria sentido nenhum, tá? Vou dar um ctrl-s aqui, vou fechar aqui, fechar aqui, tá? Eu tô no exercício 5, vou executar essa página. É, ele tá... ele executa direto, tá? Ele faz o redirecionamento direto, tá? Então, ele prioriza a função de redirecionar, tá? E acaba redirecionando, tá? Então, isso aqui pode vir, um exemplo, num if-else, tá? Num... Assim, você utilizando uma lógica, se acontecer isso, redireciona para tal lugar, entendeu? Mas aí, nesse caso, se a gente estiver utilizando as tagscore, tá? Isso aqui só vai ser executado mesmo se for... Se estiver dentro da... Dentro da condição, né? A gente pode usar isso aqui dentro de um condicional, de um condicional if. Então, ele só vai ser executado se estiver dentro de uma condição realmente. Aí, nesse caso aqui, como tá no HTML direto, entendeu? Então, quando eu executo a página, ele já cai aqui, entendeu? O post pode estar em qualquer lugar que seja, ele já cai aqui, ele ignora o HTML e só faz o redirecionamento, tá, pessoal? Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, né? Antes, eu vou criar já o exercício 6, tá? Se você estiver vendo esse vídeo, com certeza, o exercício 6, você já sabe que ele vai existir, tá? E aguardo vocês aí no próximo vídeo, tá? Só vou finalizar aqui, se você fosse igual também. Vou tirar isso aqui, vou colocar 6, a gente dá um título na próxima. Vou tirar esse cara aqui, que ele é do exercício 5. Fecho aqui e aguardo vocês aí no próximo exercício. Um abraço, até lá.